manhã na rio entrevista segundo a sociedade brasileira de geriatria e gerontologia o brasil tem 55 mil novos casos de alzheimer por ano e agora para falar sobre este assunto converso com o chefe do serviço de neurologia do hospital são vicente de paulo o doutor alexandre ratum doutor alexandre muito bom dia mais uma vez seja bem-vindo à rádio rio de janeiro e ao programa amanhã na rio tudo bem com o senhor tudo bem meu amigo bom dia bom dia a todos aí na rádio muito bem doutor alexandre quais os sinais e sintomas do alzheimer o alzheimer ele se inicia com uma perda de memória principalmente para fatos recentes e posteriormente vai evoluindo com perdas de como capacidade de comunicação linguagem até para um estágio mais avançado com as perdas das capacidades motoras é só importante ressaltar que muita gente né tem algum tipo de esquecimento leve esquece algum onde põe um óculos né uma panela no fogo às vezes já acha que isso pode ser um sintoma de alzheimer não é qualquer esquecimento é corriqueiro do dia a dia que corresponde a a doença não é que é o combustor está destacando é importante o senhor como neurologista como como profissional da saúde é relembrar mas a pessoa realmente esquece diz o pai já tô com um problema e não às vezes é é provocado por um estresse também né doutor alexandre sim o estresse tem um fator é contribuinte como uma é o desencadeamento da doença mas não é o fator principal o fator é a morte das neurônios da camada superficial chama-se córtex do cérebro que causa esse problema mas inúmeros outros fatores podem contribuir para para o aparecimento da da doença como estresse depressão o baixo grau de escolaridade e sedentarismo a doutor é o alzheimer pode atingir pessoas mais jovens também costuma se comentar que só os idosos né ou pode ocorrer com os mais novos na maioria das vezes são os idosos já raras formas de alzheimer de forma genética familiar pode acometer pessoas a casa dos 50 anos mas a esmagadora maioria é são pessoas idosas bom doutor quem está nos ouvindo agora e tem dúvida como é feito o diagnóstico do alzheimer é num ente querido num familiar perfeito é tendo a suspeita e a suspeita vem geralmente dos familiares percebem um comportamento normal esquecimentos que já não né não fazer mais parte daqueles esquecimentos que nós comentamos corriqueiros devem procurar o neurologista e através da da consulta são feitos alguns testes é para a identificação né dessa deficiência de memória de de orientação no espaço de localização das inúmeras funções né cerebrais que podem ser acometidas o giriardo também pode né fazer esse diagnóstico e em casos mais 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 delicados a gente tem alguns testes bateria de teste de memórias que a gente pode pedir também para o paciente fazer doutor é uma das características do alzheimer se o senhor estiver errado se o senhor me corrija é a doença ela 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 não permite que o paciente memorize o a o que acontece da no 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 momento é ela ela lembra muito do passado por que que ocorre isso doutor exatamente é as memórias mais recentes elas são menos fixados no cérebro então são os mais vulneráveis eh de serem acometidos é como um banco de dados né os bancos de né nossa memória são vários bancos de dados que os mais recentes são aqueles que entram mais frescos que são acometidos então exatamente isso paciente com alzheimer tendem a falar muito do passado muitas histórias do passado mas o recente eh fica muito comprometido com o passar do tempo doutor uma particularidade outra particularidade da doença porque as mulheres têm uma maior probabilidade de desenvolver o alzheimer do que os homens em não tem é a gente tem dados esses dados estatísticos mas ainda não há uma 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 razão assim que a gente possa afirmar com certeza pela qual as mulheres são mais acometidas não os dados existem sabe disso mas não tem ainda como afirmar qual é o fator determinante para as mulheres serem mais acometidas e e o alzheimer é uma doença hereditária ou doutor alguém na família teve a um pai uma mãe os filhos correm riscos digo assim de uma eh mais próximos né do paciente não boa pergunta é não não é hereditária não se tiver um pai ou uma mãe com alzheimer não obrigatoriamente você vai desenvolver a doença estatisticamente sua predisposição a ter é um pouquinho maior tá do que aqueles que não tem familiares com a doença mas não é uma regra que você vai desenvolver e muitos dia a dia que eu observo não não desenvolve os filhos ou familiares dos pacientes com alzheimer então isso não deve ser um motivo de preocupação doutor qual tratamento é feito para quem sofre com alzheimer nós temos dois tipos de tratamento com remédios um para a fase leve a moderada e outra medicação para a fase mais avançada é além das medicações podem ser feitas na fase inicial estimulações cognitivas com né especialistas nessa área são os neuropsicólogos que servem para fazer testes estimulação exercícios de memória é mas basicamente o o tratamento consiste na base de medicação é uma doença progressiva e agressiva né doutor quer dizer esses medicamentos eles eles retardam um pouco o avanço da doença é isso doutor infelizmente dança progrídia é apesar de todos os nossos esforços ela vai evoluir com o tempo o remédio ele só bota um é o pé no freio da doença e diminui um pouco a a evolução e diminui o grau de paciente né chegar demorar mais tempo a chegar naquele grau de incapacidade maior então esse é o nosso objetivo promovendo assim uma um bem estar então o paciente pode ficar mais tempo independente fazendo as né a própria a própria atividade de vida diária como se alimentar a fazer a própria higiene é um remédio que tem por objetivo principal retardar o avanço da doença mas não a cura definitiva ainda doutor ainda nesse soto com o ponto da cura e eu vou lhe perguntar como profissional como neurologista doutor alexandre a médio curto ou longo prazo existe uma esperança ainda da cura do alzheimer novos estudos são lançados na mídia como promissores mas são estudos que ainda são em fase experimental que às vezes quando chega um estudo na fase de aplicar em humanos esses estudos não se comprovam eficazes logo é acredito que a médio prazo a gente possa ter alguma coisa de mais concreto no momento ainda não temos nada em mãos ainda pra podermos assim oferecer aos pacientes pois não doutor alexandre só citava no início da entrevista a alguns fatores que levam ao alzheimer por exemplo o estresse existem outros fatores que poderiam levar o alzheimer na uma pessoa a gente pode isso de forma contrária que a gente sabe hoje em dia ajuda a prevenir o alzheimer perfeito é o contorno né desses fatores emocionais depressão ansiedade estresse a atividade física regular e também a atividade intelectual estudar ler aprender coisas novas isso está cientificamente comprovado que ajuda a prevenir o alzheimer tá então assim deixar de fazer a atividade deixar de estudar ler aprender aprender é não ter o controle das emoções manter uma atividade mental negativa pode contribuir para o desenvolvimento da doença muito bem bom hoje a internet ela facilita muito até porque tem muitas pessoas a terceira idade que já estão lá no mundo da internet e desenvolve muito essa capacidade também né doutor alexandre exatamente a computador a internet a informática são ferramentas importantes só cabendo a atenção para buscar fontes confiáveis né de conteúdo para poder se exercitar raciocínio a lógica inclusive aplicativos já em celulares também que tem esse propósito de desenvolver o raciocínio ea a memória ok gostaríamos de agradecer mais uma vez doutor alexandre ratum chefe do serviço de neurologia do hospital são vicente de paulo doutor o senhor gostaria de compartilhar com a gente é um site ou um telefone por favor fique à vontade a perfeito o telefone do consultório é dois um é três nove oito oito oitenta nove meia fica na praça sãs pena na tijuca ok essa pessoa se o ouvinte não pode anotar não tem problema nossa equipe aqui está atenta para passar todas as informações doutor muito obrigado mais uma vez por compartilhar com todos nós os seus conhecimentos tá legal perfeito muito obrigado pela oportunidade um bom dia a todos para o senhor também sete cinquenta e um